olá olá galera bom dia boa tarde boa noite a todos e vai estar dando aqui continuidade né que a nossa sessão de a gente tá mostrando aqui os principais sabores né do Ubuntu as principais distribuições baseada aí no Ubuntu né que são as tem muitos né infinitas distribuição baseada nele que a gente sabe que ele é um dos um dos sistemas aí mais importante né uma das distribuições mais importantes no mundo Linux né citando também o Debian né que ele é derivado do próprio Debian né e a gente vai apresentar hoje aqui uma versão dele rodando aí o KDE né que é a chamada Kubuntu né eu baixei aqui aqui nós estamos no site do projeto né vou tá só criando a máquina versão virtual aqui e a gente depois tá dando uma olhada aí no site aí né eu vou colocar o bom tu né o bom tu 2110 eu baixei a versão 2110 né ela não é a a LTS né LTS é a 21 21 04 né que eu acho que é já mais instável realmente eu gosto de baixar mais recente né eu baixei a 2110 né eu vou tá criando uma máquina aqui mesmo só para a gente tá rodando ele em modo Live eu vou tá fazendo algumas configurações aqui porque o KDE é um ambiente um pouco exige mais um pouco de memória né eu vou tá colocando aqui o processador aqui vou colocar dois núcleos que monitor tá colocando memória de vídeo aqui mais eu vou colocar aqui uns 50 MB de vídeo aqui para poder não ter nenhum problema em questão de e digamos assim de gráfico né eu vou tá carregando aqui a máquina e aí aqui em downloads aqui tem a versão 21 04 que a versão aqui que ela tem mais suporte ela tem suporte até janeiro de 2022 e essa versão aqui ela 2110 ela só tem manutenção só até julho agora de 2021 não é a versão para você instalar né assim para já essa versão aqui ela é a LTS né baseada aí no Ubuntu 20 04 ela tem suporte até 2023 né LTS quer dizer suporte a longo prazo né então você pode instalar ela na máquina e usar sem medo aí eu baixei essa daqui a 2110 porque a gente vai só fazer uma Live né uma mini review mostrando ela aí como é que é por dentro é por isso eu baixei a versão mais recente né o cadernão ele tá disponível aí para vários sistemas baseado em no conjunto Unix né tanto o Linux distribuições Linux como é BSD até no próprio BSD Dragonfly BSD Nets BSD OpenBSD Solaris acho que até por IBM OS o Warp2 né eu acho que para vários vários sistemas que que sejam de código aberto né que às vezes se baseiam em um na arquiteto na no conjunto Unix né e ele tá disponível eu acho que até para Windows 10 ele já tá disponível né até porque a gente vê que Windows 10 e Windows 11 eles vieram copiando aí na cara dura o KDE né e isso não é nada demais né isso não é errado né algumas pessoas verem isso como errado mas não é né e a gente vai tá aqui dando o boost aqui inicial eu vou tá colocando a máquina aqui no módulo mais bacana para a gente visualizar e poder ficar em tela tela cheia né eu vou tá quando ele carrega ali ele tá fazendo aquele só verificação é muito bem chato essa verificação aí de disco ele pode tá apertando Ctrl mais C para poder cancelar isso aí mas deixa rolar né vou tá colocando um módulo aqui tela cheia e quando ele faz essa verificação do disco aí eu vou tá e foi bem rápido mas eu vou tá aqui dando uma olhada no site enquanto ele carrega aí né aqui ó aqui ele mostra todos os recursos né mostra aqui alguma prévia né de como é por dentro e é que a versão essa versão se é assim que vai ser a última versão já atualizada né do cadeia Oi e aqui nós estamos no site oficial né do cadê do cubuntu né que tem notícias apoiar contribuir com unidades e eu faço para a comunidade é sobre o projeto é um projeto desenvolvido e apoiado pela comunidade desde o seu lançamento em outubro de 2004 ele se tornou uma das distribuições mais conceituadas né com milhões de usuários em todo mundo é nossa missão é fornecer o software cadeia estável mais recente que inclui o projeto carro-chefe plasma né que é o plasma né sobre o cadena que é no caso desktop nosso ambiente desktop em cima do núcleo o mundo estável lançamos em seis siglos mensais seguindo os mesmos congelamentos marcos que o próprio mundo né então ele vai seguindo aí tipo saiu a versão um 20 0 21 04 do mundo né 20 04 do mundo eles vão e pega aquela versão lá e lançam o e lançam o é o cubuntu naquela versão do cadê é igual a gente viu ali tem o 21 04 20.21.10 tem um 20 04.2 né só que nós abrimos né que vai selecionar o nosso idioma aqui vai colocar para passar o nosso idioma aqui português Brasil a gente vê que tem um outro português ali mas aquele outro português ele é de Portugal né E aí a gente seleciona o nosso idioma vamos em e vai voltar aqui deixa eu ver só é mesmo a tela de 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 boas que a tela de boas-vindas né dentro aqui a nota de diversão puxar para o lado aqui é mas aqui se eu ver o processo de instalação e não desce aqui vou tá e você deve experimentar aqui tem duas opções aqui é não tava nem lendo aqui aqui tá voando só para cima ali ele é a mesma tela de do mundo né na parte de instalação menu né aqui tem experimentar instalar como nós não vamos instalar a gente vai experimentar que é para gente rodar em modo live né e é só mesmo processo em que o próprio ponto tem né ele dá uma tela preta porque ele vai estar iniciando o sistema né e vai tá dando uma olhada aqui novamente quando ele carrega aqui é lá os componentes do caderno e aqui o site é um site bem completo né ele mostra um tornei com os recursos e é notícias aqui nem download a gente vai ver dar uma olhada aqui nas outras opções para downloads sem vir aqui que eles eles as primeiras versões aqui é sempre em 64 bits né mas eu creio que eu deva ter outros downloads aqui tem download alternativos pode ser que tenham versões em 32 né então aqui essa é a LTS essa daqui ó que no caso é da versão 20 04.2 ela é LTS essa daqui vocês podem tá baixando e instalando né eu aconselho vocês instalar essa né para quem vai instalar né carregou para nós aqui né nós vemos que aqui já tem um ícone né o ícone para você instalar caso você queira instalar né você já pode estar diretamente aqui do modo live a gente já poderia estar instalando se a gente quisesse né embaixo aqui nós temos uma barra de notificar a barra de tarefas né não é nenhuma barra de notificação é a barra de tarefas né nós temos um teclado e quando temos um teclado bateria é dispositivos conectados né tem aqui o ícone da rede né do som tem um ícone aqui de mostra que alguns ícones né notificações área de trabalho copes cadeia conecte né que é um aplicativo do próprio cadeia para você tá conectando seus dispositivos aí celulares tablets dispositivos portáteis né e aqui no canto aqui esquerdo aqui a gente tem o lançador de aplicativos né que é como se fosse um menu iniciar digamos assim né onde a gente clicando aqui a gente vai ter o os aplicativos aqui né que nós temos o Firefox que é padrão nas distribuições Linux né temos o Discovery esse Discovery que ele é a loja de aplicativos né que maioria das distribuições tem uma loja de apes né e aqui tem o kit né um editor de texto o LibreOffice já vem aqui instalado Dolphin para quem não sabe o Dolphin ele é o gerenciador de arquivos né do KDE é que tem um monitor do sistema tem as configurações avançadas o console o console aqui no caso seria o terminal né vou tá abrindo ele aqui é um console bem bonito eu tá digitando esse comando aqui o name menos a né que eu gosto de digitar que ele mostra algumas configurações ele vem mostrar aqui o kernel que já mostra para nós o kernel é o 5.8.0 não é o mais recente né o kernel mais recente lá no site do kernel.org é o 5.13.2 né é a última atualização e aí a gente vai tá fechando aí aqui no menu novamente tem os aplicativos iniciais a gente vai tá abrindo aqui as configurações e configurações do sistema e ele mostra né a cadeia plasma ele mostra que tema ele mostra o iniciador dos usuários bateria algumas configurações configurações globais né quer dizer tema global né estilo do plasma pra gente tá mudando aí o tema né aparência dos ícones do cursor do mouse né comportamento aí o aplicativo de pesquisa tem aqui detalhes das contas configurações de regiões aqui o cadeia contas online é que gerenciador de drivers impressores cadeia conecte gerenciamento de energia e tal a gente vai aqui informações do sistema a gente tá dando uma olhada aqui na frente né o que ele nos mostra né as informações gerais do sistema né o cadeia plasma é a versão 5.19.5 e o cadeia frameworks né foi bom quiser o 5.74 a versão da qt né é 5.14.2 né que a internet linux né que mexe com o trabalho aí com compilação de kernel com a configuração mesmo do próprio kern que conseguir distribuir cria distribuições linux né vai entender tudo isso aqui isso aqui são elementos do próprio sistema linux né aplicações unix né no geral são palavras assim que são não são estranhas né para quem entende disso aí né a gente vai tá fechando aqui a gente vai tá abrindo gerenciador de aplicar aqui para dar uma olhada né o doping e aí ele é bem um tema bem bonito né ele é bem azulão sendo que essa cor a gente pode mudar né e aqui nós estamos na pasta tô lá abrindo só para dar uma olhada mesmo né que é a parte de root vou tá fechando é que nós vamos tá abrindo discovery né que a loja de aplicativo para dar uma olhada e vocês viram que eu botei mais de 2 gigas né de ram geralmente vezes que eu criei essas máquinas eu boto muito pouco a memória ram a máquina acaba travando demora para abrir eu aconselho sempre vocês colocarem mais memória ram né eu minimizei aqui né e você pode tá puxando para baixo aumentando mais um pouco de não ficar tomando toda a tela ver que aqui embaixo esse efeito é bem legal e nós abrimos a loja de aplicativos né já nos deu aqui alguns leitos né clicando aqui no canto inferior esquerdo aqui na loja a gente vai ter as configurações né a gente vai ter que aplicativos a gente vai tá escolhendo a gente pode tá escolhendo pouca por categoria os aplicativos que a gente queira baixar pesquisar né é que eu tenho ciência engenharia jogos multimídia vou bem aqui em jogos só para a gente ver qual os jogos que tem dentro da lojinha aqui disponíveis e aqui nós temos o joguinho aqui né da supertux né tem um supertux parece outro game aqui que é um game de estratégia né real time tem bastante jogo né vou botar aqui tela cheia agora vou tá descendo aqui e ver que tem bastante jogos né tem um extreme extreme tux race e tem para quem fala que linux não roda jogos né tem de ver que tem bastante jogos né muitos joguinhos aqui legais vou ver se tem aqui ó rpg vou bem aqui rpg o fan free tux né vou bem aqui emulador para gente ver com os emuladores que tem tem um emulador fs né lanche fs emulador medify doping emulador dois box né acho que é um emulador de dois ali nós temos o wine né q4 wine que é para você tá rodando aplicativo de windows né aqui dentro da do ambiente unix e tem um emulador que ele era um emulador foi lançado agora que ele é de e de cíbia né já sabe pela nokia aí a gente vê que tem muita coisa aqui na lojinha né e é esportes vamos ver os jogos aqui na área de esportes tem aqui o race né desse race em 2d e tem alguns jogos aqui de futebol simulação eu vou tá fechando aqui a loja pessoal a gente já deu uma olhadinha aqui mais ou menos né para ver como é que funciona e mostra que a versão da da loja né a versão 5.19 da discover a minha opinião é uma das lojas de aplicativos mais riquíssimas né que tem essa do kdm e a do aqui é usado no deep né no o sistema deep né no linux de ele tem uma loja de aplicativo bem riquíssima também aqui do lado do do menu aqui né do kdm que tem a primeira página favorita que a gente olhou aqui né principais aplicativos é na segunda aba que nós temos aplicativos que vai separando aqui né por categoria sistema utilitários gráficos internet computador que vem mostrar aqui ó é centro de informações de escolha parte inicial que as partes download a trabalho histórico que a gente abre aqui e sair que a gente pode tá desligando reiniciando trocando de sessão de usuário e aqui nós temos o o navegador Firefox vai abrir ele aqui ou a gente vê que ele já automaticamente já tá pedindo atualizações ali né não vai nem atualizar não vai tá mexendo nisso a gente abre o Firefox a gente vai tá fechando aqui não tá não vai fazer nada aqui clicando aqui com botão direito na área de trabalho vou clicar aqui para ver se ele me dá várias opções também né ele me dá opção de ícones tá alterando os ícones aí adicionando alguma coisa ao painel personalizando layout e posso tá abrindo o doping né diretamente daqui configurando a área de trabalho criar um novo arquivo de texto posso tá criando aí uma nova pasta né e achei bem legal o console dele aqui também né o console dele é muito todo sistema vamos abrir aqui aqui o mundo todo sistema para dar uma olhada para ver o que o mundo todo sistema pode tá separando aqui por categoria né tabela de processo cpu né mostra que usa cpu memória memória compartilhada o cargo do sistema que vai mostrar geral né cpu memória swap histórico de rede é bem legal tá até tirando um print aqui um print dessa tela para a gente tá eu vou tá abrindo bem aqui o e é sobre o sistema né que ele mostra para nós aqui configurações configurações e configurações e configurações de sistema e acho que ele até um ter rápido né o sistema assim como esse tipo de de e esse tipo de ambiente gráfico que ele é bem pesado você tem que tá colocando uma boa resolução né para não estar tendo problemas aí a questão de desempenho né eu vou tá tirando um screen short né para a gente tá e a gente pede aí é o like né o like de vocês aí no no vídeo like a inscrição no canal e contribuindo aí para que a gente esteja trazendo sempre novos conteúdos a gente tá trazendo sempre conteúdos aí atualizados né para quem quer conhecer aí né antes de instalar tá conhecendo aí a disto né tendo uma visão melhor de como é que funciona no mundo Linux e aí é isso pessoal o Ubuntu 20.04 21.10 né E aí a apresentação aí do KDE Plasma né a última versão do KDE Plasma Kernel Linux 5.8 né não é o Kernel mais atual que o Kernel mais atual já é o 5.13 a gente pode estar vendo isso aí no próprio site do Kernel.org ele tá na descrição aí do vídeo e aqui está a página para vocês estarem fazendo download eu aconselho vocês estarem baixando aqui a versão LTS mesmo para não tá tendo problemas né ela é a versão de vai ter suporte a longo prazo né e a gente agradece a todos aí pela atenção e fiquem com Deus e até a próxima valeu E aí